e hoje eu vou mostrar para vocês como é muito mais fácil se você quer vender algum produto vender esse produto fazendo um se postando no youtube em 3d primeiramente você precisa ter um óculos como esse tá vermelho com ciano para você poder ver os vídeos no youtube então por exemplo você tem um iphone para vender posso demonstrando aqui para você ver o iphone não tem nenhum arranhão como você pode ver tá em perfeito estado a diferença é um iphone 5 a diferença do iphone 5 para o iphone 4 são várias mas entre elas é que ele tem dois alto-falantes como vocês podem ver aqui tá ele é um pouco maior e é mais fino então se você quer fazer dinheiro rápido se você quer fazer dinheiro rápido dinheiro anuncie seus produtos em 3d que vai ser muito melhor para você vender e aí e aí e aí